Hoje começa a ser celebrada a Páscoa Judaica. Aqui em Natal, apesar de ter uma comunidade pequena, é mantida a tradição milenar repleta de simbolismos. Momento de celebração. A mesa está posta, a família reunida. Aqui cada detalhe tem um significado simbólico. A peça, ou Páscoa Judaica, tem início nessa sexta-feira e vai até o sábado da próxima semana. Nos dois primeiros dias, as famílias judaicas realizam a cerimônia com os alimentos que são permitidos nessa época. O fermento e toda a comida que o contenha são proibidos. Em essência, essa Páscoa comemora a liberdade. É quando o povo judeu foi libertado, teve a sua liberdade adquirida com muita luta lá do Egito e pôde sim se livrar da escravidão. Este, fundamentalmente, é o motivo da comemoração desta data para o povo judaico em qualquer parte do mundo. Antes da comemoração, que dura oito dias, há uma grande preparação, que dura pelo menos um mês e envolve toda a família. A louça é muito bem lavada, toalhas de mesa e também toda a casa. É um trabalho árduo que, de uma maneira geral, toda a família se envolve, mulheres, homens, cada um de sua maneira, para limpar a casa de todo e qualquer produto que tenha fermento. Trigo, bolo, chocolate, etc. E em alguns lares, inclusive, tem dois jogos de talheres e de pratos, um deles usado especificamente para esta Páscoa. Assim como aqui em Natal, a Páscoa Judaica é celebrada em todo o mundo nesse mesmo dia. A celebração segue um rito que foi instituído há mais de 3 mil anos. A gente come determinados alimentos durante a reza que nos fazem referência à nossa escravidão. Por exemplo, a gente come ervas amargas, chamado maror, que é para lembrar do sofrimento, do amargor da escravidão. A gente come também o cordeiro, uma perna do cordeiro. Por quê? Para lembrar que Deus mandou a gente marcar os ombros de nossa porta com o sangue de cordeiro para diferenciar-nos em uma das pragas que foram mandadas aos egípcios. Todos os alimentos, nessa noite, eles são mergulhados em água com sal para lembrar as lágrimas do sofrimento da escravidão. No fim da celebração, as famílias aguardam por um momento que poderão deixar de lado as restrições que só acontecerão agora, no próximo ano. No final de peça, fazer uma mesa cheia dos alimentos que a gente não pode comer durante esse período. Então é uma mesa com muito pão, bolo, chocolate, todas as coisas doces para lembrar a doçura da liberdade e coisas que a gente não pode comer, dizendo que agora a gente é livre, a gente pode comer qualquer coisa.